Pessoal, agora estou com a Liga da Justiça e com a Isa. Oi Isa! Oi! O que você está achando do seu aniversário? Estou amando. Feliz aniversário! Obrigada! E agora eu também estou com a Liga da Justiça. O que vocês acham de fazer uma cobertura em uma festa infantil e depois combater o crime? Ai, é muito gostoso. Fazer esse trabalho em festa infantil é muito gostoso. A gente vê o carinho que as crianças têm pela gente. É muito maravilhoso, é muito gratificante. Ver aqueles olhinhos brilhando quando a gente chega, isso é cativante, é muito bom. Ah, é tudo de bom, principalmente para ter um presente para a gente vir aqui nessa festa maravilhosa que é da Isa, né Isa? Sim. E assim, você acha que a gente não ia conseguir arranjar um tempo? Por mais que a gente está nesse mundo, que nem um exemplo, eu estava na França, eu estava lá na Torre Eiffel, lá, falei, bom, mamãe da Isa me ligou, falei, será que tinha como você vir? Eu vim aqui em dois segundos, sem pensar. Então é sempre assim, é gratificante. Por mais que a gente, às vezes, está longe, sempre compensa. Um sorriso de uma criança para a gente não tem preço. Exatamente. Como ele disse, além disso, existe o símbolo. Nós simbolizamos a esperança entre as crianças e os adultos. Então o mais importante de tudo é trazer esse símbolo de esperança para todos. E o que vocês estão achando da festa da Isa? Eu estou amando, até porque o tema é da Mulher de Maravilha, né? Então eu estou amando muito. Ah, maravilhoso, maravilhoso. É, está aqui nessa festa aqui para a gente, como o Vátima disse, né? Esperança, né? E é o que a gente quer para esse mundo, o que a gente quer para as crianças, né? Um mundo melhor, né? Onde as crianças possam crescer mais seguras, não é verdade? Onde os pais também devem ficar mais tranquilos, né? Então é isso que a gente passa para as pessoas, esperança, felicidade, não é verdade? E como eu sempre digo, para o alto e avante, para o alto e avante. Tudo bem? Estou adorando estar aqui, a festa maravilhosa, a Isa é linda. E principalmente porque você é meu fã, com esse símbolo. Valeu, Igor. Obrigada. Obrigado. Tudo bem. É, 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 é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Há, tí, júme elu, da perna, risa prena. Pessoal, agora eu estou com a Mulher Maravilha Por isso que estou super protegido Obrigada Feliz aniversário, Bela Obrigada Vamos lá salvar o mundo? Sim Então vamos lá, vai Obrigada